Eu simplesmente trai o meu aliado nesse servidor, e eu vou te explicar como que isso aconteceu. Bem, esse é o Platina, e ele me ofereceu duas sugarboxes pra eu quebrar a base inteira do Wapen, um dos meus amigos e aliados nesse servidor. Mas as sugars eram essenciais pra mim por causa de um futuro projeto, enquanto antes eu consegui o melhor. E eu aceitei quebrei a base inteira dele. Pra estrear a Shulkers, eu decidi pegar madeira e revestecendo minha loja. E é o seguinte, vocês se lembram um tempo atrás que eu disse que existia um item que ia provar o meu poder nesse servidor? Então, eu fui atrás desse item, e eu acho que vocês sabem o que é. E eu fui em busca das cabeças. Depois que eu consegui as 6, ainda faltava a Suzen, então eu fui atrás do bioma de Suzen no Nether. Mas eu não achei, então eu aproveitei e peguei um Bastion que eu achei, e também achei o risco. E depois eu decidi estar prendendo os Wither's na Bad Rock, mas eu não consegui. Mas consegui matar eles do mesmo jeito, e consegui as estrelas do Nether. E eu fiz o beacon, e depois pra conseguir uns dimas aí, eu aluguei o beacon pro Platina. Porque ele tava com um projeto de fazer um buraco no meio da montanha. E aí Obrigado.